Fala pessoal, como é que vocês estão hoje? Espero realmente que todo mundo bem, com a força de um super-herói. Pessoal, estou fechando o expediente, o meu último vídeo, dá um confere o último vídeo desse canal, anterior a esse, Stiff Feminino, Stiff Feminino, tenho certeza que vocês homens, mulheres, todos vão gostar, uma biomecânica fácil de entender, então dá um confere, é o último vídeo. Pessoal, só arrematando, dando mais uma palavra sobre esse negócio de hipertrofiar, de crescer a musculatura. Pessoal, a resposta, você faz um treino, já falei isso em vídeos, eu falo sempre direto pelas minhas redes sociais, você treinar, você gera uma resposta, tem que cuidar dessa resposta. É uma pequena parte ir na academia e fazer uma coisa bem feita, como eu fiz nesse vídeo do Stiff Feminino, para mostrar para a mulherada como enfatizar os glúteos no Stiff. É o último vídeo, dá um confere, vai lá. Então, você gera uma resposta. Depois do treino, você tem que se preocupar em cuidar dessa resposta, o tanto que você se preocupou fazendo o Stiff, fazendo o seu treino todo. Então, tem que cuidar da nutrição, da hidratação, do descanso e do estresse emocional. Pessoal, o ambiente pós treino é o que vai determinar o sucesso. Então, antigamente, achava-se que era só ir na academia. Ah, vou ficar amostrão, vou na academia. Não, é o dia inteiro, 24 horas, estresse emocional, sono, não falei do sono. O sono, se eu estou bacana, se eu estou bacana, é porque eu cuido de tudo isso. Eu não só treino, eu cuido de tudo isso. Pessoal, e estresse emocional? Já lidei com pessoas realmente estressadas emocionalmente, por causa de N problemas, que até a pessoa procura, né? É uma pessoa, assim, despreocupada, acumula muito problema, não resolve, vai atropelando as coisas, não deixa as coisas terminadas, emprego muito estressante. Cara, não adianta. Aí, eu já fiz vários testes, né? Troca treino, troca divisão de treino, mexe no volume, mexe na intensidade, tenta mexer na dieta, mas não adianta. Não, lógico, alguma coisa é melhor, mas é muito pouco, porque a pessoa não cuida do estresse emocional e do descanso, né? É estilo de vida. Tem que se preocupar com isso, tem que ir atrás, ninguém vai fazer isso por você. Aí, é engraçado, né? Como se confirma tudo isso que eu estou falando, a pessoa entra em férias, de repente ela descansa a cabeça, descansa do estresse do trabalho, ou do estresse, dos problemas, né? Extras que tem no trabalho, não são direitos do trabalho, mas problemas de convivência no trabalho. Ela desliga disso, dorme melhor, come melhor, a resposta do treino se potencializa, aí a pessoa deslancha, né? Mas tem que buscar, tem que ir atrás, é estilo de vida. Crescer é isso. Crescer é isso. Tá ok, pessoal? Então, dá um confere nesse vídeo. E não esqueça, se você está gostando do canal, eu acho que você está, está bacana, né? Convido você a dar um confere em todos os vídeos aí que eu já postei, para estar se familiarizando com a minha dinâmica de trabalho, com a minha didática, enfim. Então, curte esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreva e compartilha. Pessoal, uma coisa que é bacana, né? Mudando de assunto, tá vendo? Eu estou cheio de boneco, que é esse mundo de cinema, quadrinhos, bonecos, super-heróis, está tudo meio associado com o mundo de educação física, musculação, maromba, né? Está associado. Que maromba que não curte um Superman? Então, só para arrematar uma coisa bacana, eu vi o trailer dos Vingadores, Guerra Infinita, né? Pessoal, é uma coisa sensacional. Eu, ó, ao Superman, ao Batman, eu sou DC. Sou DC de paixão, sou DC Nauta. Mas esse filme Vingadores, o trailer, foi épico. Negócio épico. Cenas panorâmicas de batalhas, aquele exército todo vindo, épico. O retorno do rei, do Senhor dos Anéis. Negócio, chega o Thanos, com toda a pompa, imponência. Não tem muita piadinha, né? Toma cuidado, Marvel. Marvettes. Você é Marvettes? Esse negócio de piadinha, o Thor virou comediante. Então, você percebeu que não tem muita piadinha. Eu vi hoje o treino. Começou hoje. O que eu estou postando nesse vídeo aqui, é na data e na descrição de hoje. É sem muita piadinha, negócio assim que, olha, arrepia. E olha que eu não sou muito de Marvel. É por isso que, comparando, a DC está anos luz atrás da Marvel, infelizmente. Porque se você compara Vingadores e Liga da Justiça, fui ver a Liga da Justiça, olha só, olha só, olha o que eu comprei, bacana. É a única coisa que compensa do filme. Eu sou, até você ver que bacana, Lobo da Liga. É a única coisa que compensa do filme, pessoal. Porque, cara, na emoção do filme, eu até achei bacana. A única coisa que eles acertaram, é esse cara aqui. Eu não sei se vocês repararam. O uniforme dele aqui, está quase, não, está quase dessa cor, mas é um azul mais claro do que o Batman vs. Superman. Então, o Superman voltou como ele tem que ser. É assim, dono de si, é lá que tem que ir para a DT, o cara é lá que eu vou. Tanto é que ele é assim, ele é para cima, tem uma hora lá, não é spoiler, pessoal, não é spoiler, mas tem uma hora lá que ele está com o ciborgue, a gente mexer nas caças maternas aqui, o ciborgueira, toma cuidado que a gente pode explodir aqui, eu não quero morrer de novo não, ele falou rindo, quer dizer, esse é Superman, que leva toda a brincadeira, ele que manda a ver, é a única coisa que prestou, eu assino um monte de canais de Youtube, que analisam críticas, fazem resenhas de filmes, cara, quanto mais ver esses caras falar, eu dou razão para eles, mais a Liga da Justiça foi ruim, cara, foi o Batman, ele começou meio bacana, depois terminou fazendo piadinha, nada a ver, como é que o detetive, ó, ó Batman, ó o Batman aqui, como é que o detetive dos detetives quer rastrear o Aquaman, eu não tenho nenhum Aquaman aqui, ele quer rastrear o Aquaman, o pessoal aqui é só boneco, eu tenho um monte, como é que o detetive, ó Batman, como é que você detetive dos detetives, quer rastrear o Aquaman, e bota um rastreador na jaqueta, velho, é lógico, quando ele ia pular no mar, ele ia arrancar, já que está fora, olha o que eles fizeram com o Batman, uma cara, o ciborgue é mais bacaninha, é mais bacaninha, mas não deu muito trabalho a ele não, o Flash, eu não tenho nenhum Flash aqui, pessoal, o Flash, põe ele como tontão, o Flash, ele é, assim, primeiro escalão da DC, ele é cientista criminal, ele é inteligente pra caramba, por que fizeram isso? Enfim, está ruim, eu me deixei levar pela emoção, porque eu ouvi o Superman, cara, o Superman veio com tudo, a única coisa que eu ouviu foi o Superman, mas o resto está ruim, pessoal, desculpa o desabafo, porque está tudo interligado, de repente a gente fala um pouquinho mais de, de, dessa parte de nerd, sou apaixonado, se você está gostando do canal, espero que sim, então, compartilha, se inscreve, dá um like, muito obrigado pelo carinho, se inscreve, que a gente tem muito o que falar, um beijo, até amanhã, até o próximo vídeo pessoal, opa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho